ERROOOOOO Último jogador vivo Vou dar com a granada na esquerda Spike no chão, A Não tô certo Você tá ali do lado já Revelando aria Estão aqui Era o cara de alto já Irita, tá na direita, tá na direita Faz minha, faz minha Que isso Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Mas eles já tem alto Caralho, no airfield Perdeu no airfield Perdeu a alf Sabe jogar essa alf Só pra eles chamarem Acabando com eles Tô na sua cola É aqui não É aqui não É B eu acho Ó vou mandar bang Mandei bang Granada Spike plantada Não é possível Agora morre todo mundo aí né 120 na arena mano Bata do lado Aí na direita não, direita não, direita Pode pegar aí no labo isso Vai não, direita, direita aí Lá vai granada O cara pulou já O bairro do céu Não tem um ali ó, tem um ali Joga a faca ali Ah 120 Uh Vocês demorou demais me ajudar Acabei de dizer que vocês iam entrar com tudo Eu também fui louco Foi mesmo Querem brincar? Vamos brincar Aca lançando A Olha os supermédios Acai na minha área Não tá mais Está moderado Spike no chão Próximo Uau Resta um mínimo Um inimigo não há Espera tempo que chamber teleporta aí Nossa eu vou caralho Lá vai, cara. Tá bem difícil de jogar isso mesmo. Só a reina. Uh! 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 Eu acho, não sei se ela curou. Ah, tinha um cara banheiro. Mas... Tem Aladdin? Nossa, vocês caem muito chatos, velho. Nossa, que moleque chato. E aí... Não, que coisa chato. Não, não. Não, não. 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 E aí